Que horroroso! Morremos nós dois do Gulag, fomos eliminados por tempo, velho, que meme, mas beleza. Olha o 06 levando o Kik 1415, nós temos o Asaf Laguna, o Kik 1415, nosso glorioso aqui do chat, inclusive, seja bem-vindo, Kik 1415, todos vocês, nerdinhos tetudos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, fazendo o bingo de aleatórios mais uma vez. Mas, para vocês que não participaram ainda, gerem aí a cartela na descrição, quem completar uma linha ou uma coluna vence. Nós temos aqui, luteia parado, kill com explosivos, explodiu o veículo, pega-bobo, pauzinhos, estrategista, na Inés com Covid, boludo manito, a Asaf Laguna é um boludo manito, essência alta, usou spray e etc. A gente vai marcando aqui, tem que dar uma olhadinha, porque sempre, né, sempre vocês falam assim, ai, o Ogro, você não marca o seu bingo, acertou um tiro lindo, spray, agarrou, tem que ver mais ou menos o que que tá aqui, beleza, usou placa, ok. O Asaf Laguna tem uma placa, inclusive, tem a caixa de placa ali, ó. Se ele usar a caixa de placa, eu já marco, o Kik já foi eliminado, que o Kik é horrível. E aí a gente precisa sempre se perguntar, né, seria, seria, Kik 1415 e Asaf Laguna, o do vencedor dessa queda? Ó, não usando o stun, não usando o stun, tá com, né, granada, extração, granada, marquei porque não tá definido que tem que ser no loadout, o bingo é meu, eu roubo se eu quiser. Eu roubo tanto no bingo que meu nome podia ser Robs, tanto que eu roubo. Nossa, que tempo, hein, que tempo pra comprar o glorioso Kik 1415, a gente vai na tela dele, hein. O Kik 1415, membro aqui da live, uma das pessoas mais cabriocálicas do nosso canal, o Brasileirinho Valente. Ele que gosta de trocar tiro, que dá bomba, ele que dá voadora, finalização STG 44 na sua mão. E eu acredito em você, Kik, vamos lá, vamos lá vencer essa queda. Ele tentando abrir uma porta que claramente é bloqueada por cadeiras ali, não pode abrir, está confuso o Kik, tá perdido. Viram movimentação inimiga, é ali no firing range, se movimentam pra lá. Kik 1415, já teve compra, teve compra, Asaf Laguna não sabe o Kik vai em direção. Aí sim, tomou o rasgado no aberto. Quem nunca levou esse glorioso rasgado no aberto, mais tiro, aí evade-se o vagabundinho 1415, né, desvia dos tiros, consegue evitar a baixa. E não responde, né, não teve oportunidade de responder. Entrou ali uma concursiva, aí tem mira, é por cima, o vagabundinho dando aquele spray. Foi rasgado também pelo 1415, o Kik passa a revida. O Laguna vem com a ajuda também do companheiro, aquele toquezinho, caiu de paraquedas ali o vagabundinho. Na escada, vai Kik, vai que é sua, Kik. Dá aquela varada, a granada de peido de véia, um bom headshot, levou o Vini Froschner. Enquanto o Asaf Laguna ajuda também com um, dois, chau. Um, dois, chau e Vini Froschner foram os dois rasgados pelo nosso squad glorioso. E agora tem granada de concussão, pegou uma... Pegou uma... Personalizada, pegou uma... Eu não vou colocar que foi um ótimo tracking. Eu posso colocar que foi um Ninex com Covid ali, porque errou os tiros, né, errou bastante. Mira com Parkinson, vagabundinho, perto da loja. Aí sim, se mostrou, vem o sprayzinho do Kik. E o Cachares, ah, Cachares, Cachares, Cachara, Cachazares. Cachazares é boludo, barramanito, ah. Cachazares. Cachazares eliminado, já marquei mais um bingo. E vai agora o Kik 1415, vamos ver esse loadout por aqui. É um loadout que traz temperado, temperado. Pistolinha 1911 com diamantes e uma B.A.R. Rifle de baixíssima cadência, alto dano. Precisa acertar os tiros, né, tem isso, precisa acertar os tiros. E mandou um gesto. Se você tem aí, mandou o gesto no bingo, pode marcar ou mandou o gesto. Ele falou, ele falou assim, ó, que a B.A.R. tá gode, hein. Enquanto isso, a Zaf Laguna vai pegar aqui uma segunda caixa também. Puxou, hein, puxou o Ghost e tá ali com a LC10. Meu, o Zovante puxou, puxou o Ghost, alerta vermelho. Uma LC10. Marcado, marcado no azul, marcado no azul. Tá além de o Kik, hein. Tá além de não, tá longe, né. Aí pegou o Ghost também. Agora com uma K98 e um top break revolvinho. Vem com a SPR 208, o Azaf tem o seu vagabontinho por ali. Vai dar-lhe o tiro, hein. Dá-lhe o tiro. Vai, Azaf. Vai, Azaf. Tira colete azul, muito bem acertado. Ih, que bala! Quer outra? Vou dar outra. Quer outra? Vou dar outra. Sprayzinho pra cima do vagabundo no Jeep. É aquela LC10, ó, com balas de eletricidade. Ih, que nojo. Quer outra? Vou dar outra. Até marquei duas aqui no meu bingo, né. Duas. Vem o atropelamento, não conecta. Aí um vagabundo pela esquerda com balas incendiárias. É o velhote do pau duro. Acabou derrubado pelo Kiki. O velhote do pau duro, ele com essa arma aqui, a BA é... Conseguiu acertar os tiros? Elimina o velhote do pau duro. Estes nicks são maravilhosos. Se você tem aí no seu bingo, nick exótico, nick criativo, velhote do pau duro, você já pode marcar, hein. Já pode marcar, glorioso, velhote do pau duro. Pipiche agora coletada pelo Kiki1415. E o nosso duo do amor está indo muito bem. Seria, senhoras e senhores, o duo Kiki1415 e Azaf Laguna. O duo vencedor dessa queda? Não temos como saber, mas eu acredito, eu acredito no meu coração, ele acredita. Ele é esperançoso. Joga essa LC10. Ele é o quê? É colombiano ali, venezuelano, tem um spray para o Jean Avila. Jean Avila, que já tinha sido rasgado antes pelo nosso duo. É rasgado de novo, olha essa bala. Olha essa bala. Vai que é sua na cabeça, Andrei! E aí, um sprayzinho de LC10 contra o CG Zimbot. Não era exatamente o tiro mais complicado de sniper ali, mas ele teve calma, hein. O Azaf Laguna com calma e depois essa LC10 aí que faz cosquinha ali, cura o oponente. Ao invés de dar dano, de tão pouco dano que dá. Já passou mais um vagabundinho ali e eles se marcam, hein. Eles marcam, foi a marca do Kiki1415. E que bela bala, que bela bala. Já desestabiliza o adversário, derruba o Andrei. E aí rola a finalização. Vem Azaf Laguna, perseguindo o Meliante. Tem ataque de diversão em direção a ele. Tá ali abaixadinho, abaixadinho. Já quebra o temperado, rasga o Dark DM. Que lobby é esse, meu Deus do céu? Que lobby é esse? Estão rasgando todo mundo de LC10. Marcado por ali, tem bala, é a BAR, carro personalizada. Buscando as cabeças aqui, o Kiki erra o primeiro tiro. Tenta mudar a mira aqui para a esquerda. Tá sendo bem marcado, hein. Tá sendo bem marcado. Lembrando que em Caldeira é difícil trocar de sniper. Se o cara começar a atirar em direção a ele, vai ser difícil. Dá a cabecinha, rapaz. Dá a cabecinha que o Kiki está preparado. Dá a cabecinha, apareceu ali o cap, hein. Aquele capzinho da esquerda, da direita, de Brando. Errou o tiro, já tem o Flint. O Flint arma sacode e ele não consegue atirar de volta. O Asaf Laguna está trocando. Toma muita bala, tem que recuar. Olha o Kiki por aqui. Agora, essa é uma STG, né. Jogou a BAR fora porque a gente sabe por quê. A gente sabe por que jogou a BAR fora. Kiki 14, 15, vagabundinho. Passa por trás da pedra. Perde novamente a alça de mira. Joga a concursiva, não vai conectar em ninguém. Claramente não vai pegar. Faltou o colete aí, não passa colete, não tem mais. Falta caixa de colete, hein. E essa caixa de colete do Asaf Laguna vai levar para o próximo lobby? Apareceu o vagabundinho na frente dele? Era o Subilu? Acaba rasgado. Olha essa hélice 10 fazendo um estrago, hein. O trenó do Papai Noel passando, fazendo barulho, assustador. É o Krampus! É o Krampus! Loh! Corre do Krampus! Corre do Krampus! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Loh! Loh! Corre do Krampus! Olha o bicho vindo! Loh! Jogou ali um cocô branco para cima do Kik 14. Galera, o Krampus é uma lenda europeia, tá? É um monstro do Natal que ele repreende as crianças que foram más, tá? Ao invés de você receber presentes, por exemplo, do Papai Noel, se você recebe uma varinha dentro da sua meia que fica na janela, quer dizer que você foi um mau menino e precisa de corretivo. O Krampus é o cara que faz esse tipo de coisa. Mas nunca ouviu falar que o Krampus aparecia no meio de campo de batalha dando porrada em soldado da Segunda Guerra. Então fica aí o aprendizado que o Krampus também é um soldado japonês, um soldado aí do eixo do mal, para que realmente participa, né? E tenta matar aí os americanos, né? Olha a bala! Olha a bala! Olha a bala! Tem condições para o tiro aqui. Ainda não viram passar a bala, estão descuidados. O Sniper conta muito com esse fator surpresa, hein? Conta muito. Outra bala não conecta, mas sabem os vagabundinhos que estão tomando o tiro de Sniper. Vem um ataque aéreo, rotaciona pela direita. Kik 14, 15 na sua tela. Tem uma STG e uma Kar98. Os vagabundinhos que eles estavam mirando foram eliminados. Quem está na frente agora do nosso Dudo Amor é o Azaf Laguna. A gente acompanha chegando perto do sítio de mineração. Viu o vagabundinho por ali. Abriu a mira da Sniper. Olha a bala! 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 E o fotógrafo, man! E o fotógrafo, man! Aí parou o veículo. É agora! É a sua chance! Dispara, garoto! Tira o colete! Tirou o colete azul. Vem a rajada também por parte do Kik 14, 15. E não fez vítimas. À sua esquerda, a vítima é você, hein, Laguna? A vítima é você. Aí desceu um pouco. Quem vem fazendo a contenção é o Kik. Tomou uma rasgada também. Do mesmo lugar. Acaba derrubado. E aí a Azaf Laguna. É a esperança do squad. Acaba derrubando o 0,6. Tomou de volta! Eliminado! Tomou de volta! Eliminado! Tomou de volta! Eliminado! Falou! Kik 14, 15! Agora a gente vai com o Luno e 0,6. Na sua tela, o Luno. Vem namorando o Lute aqui. Lutei é parado. Já pode marcar, ó. Namorou a loja. Lutei é parado. Pode parar. É, olha só que beleza. É o Luno, 0,6. Bela bala, hein? 0,6 na sua tela. Já marcaram o vagabundinho por ali. E vão em direção a ele. Tem a STG. É a STG que estava na mão do Kik 14, 15. A STG amaldiçoada, né? Que levou o Kik a ser eliminado. Aqui por baixo, o vagabundinho. Aparece o Krampus. Já revela a sua posição. Seria melhor se ele lutasse com o Meliante primeiro, né? Esse aí, que está na sua tela. Derruba o Luno. Derruba o Luno. Foi desafiar primeiro o monstro do Natal. O Azaf Laguna voltou por ali. E acabou sendo eliminado novamente pelo 0,6 e pelo Luno. O desenvolvedor, ele acorda e já fica como? Já fica tudo assim, caralho. Nossa, que bala! Que bala tomou o 0,6! Que bala tomou o 0,6! Passa aqui a injeção, já rodou a revida e o Luno derruba o Revolts. Oh my God, it's Revolts! Que bela bala! Para cima do 0,6 derrubou o nosso herói, o nosso brasileirinho, e acabou levantando. Gastou a sua revida. E agora são oito dos restantes. Alguns não estão completos. Tem bastante chance aqui. Os nossos queridos 0,6 e Luno. Ele lembrou que tinha uma revida ali dropada pelo Krampus. O Krampus que dropa dinheiro, né? E também dropa revida e também dropa ataque aerovante. Que é o que ele pegou do saco do Papai Noel, né? Os presentes. E aí ele dropa esses presentes para o jogador. E aí eu vou marcar aqui estrategista porque eles estão pegando o terreno elevado. E a Rudiana Safe, o que configura uma estratégia. E se configura uma estratégia, é estrategista. Olha só como é que eles estão numa posição boa. Eles marcaram todo mundo com o vante. E ficam de cima do morro. Cuidado com o pau do zorro. Terreno elevado é vantagem. Já tem a marcação por ali. Enxerga o vagabundinho. É o duo, hein? É o duo. Disparo para cima deles. Será que tem caixa de munição? Vão acabar gastando bastante aí. Era o Zé Pequeno, acaba eliminado. São quatro. Momentos finais e o posicionamento do nosso duo é bom, hein? Momentos finais. Munição incendiária do 06 para cima dos vagabundinhos. O momento do nosso duo é bom. O spot é bom. Falta fechar. Safe mais para o lado deles. Não vai vir mais crampos, né? Não é possível. Esprezinho para cima do vagabundo que se esconde. Tem o redglitch a seu favor. Agora a gente vai para a tela do Luno 72, que marca também. Rotaciona um pouquinho. Estão separados. Olha ali. Pela direita. Pela direita tem. É o Luno. Luno com sprayzinho. Ele que está de XM4. Olha só. Que exótico. Armamento exótico. Um sprayzinho. Não consegue conectar as últimas balas. Quebrou ali o colete azul. Se movimenta. Um sprayzinho agora derradeiro. Os dois últimos tirinhos. E consegue enxergar mais um vagabundinho. As armas do Cold War foram mudadas. Adicionado um pouquinho de recuo. Adicionado um pouquinho de kick, né? E a gente vai mais uma vez para o 06. A munição não é abundante. Vamos ver onde fecha essa safe. São os dois contra um contra um. É a vitória vindo do bingo de aleatórios. Você que torce para o Ogro perder. Você que torce para o Ogro zicar. Você que torce para o Ogro estar na tela. De quem não leva a partida. Você já vai mamando aí, hein? Porque eu estou sentindo. Você que diz que você que é o hater. Você que gosta de atrapalhar o quadro. Você que não gosta de prestigiar os vencedores. Luno e 06 estão bem na partida. É dois contra um contra um. Morro acima. Os caras estão muito fodidos. Este bingo é nosso, hein? Já viu um por ali? Agachadinho. É só mirar um spray para cima dele. Colete branco. O Luno. Abrindo fogo também. Trocando por aqui. Marca pela direita. É morro acima. É muito ruim. O posicionamento do nosso duo é glorioso. Vai, Luno. Escreve o seu nome na história. Rasga. 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 Viu, vagabundo? Mas não se compromete. 06 pela esquerda. Com spray. Consegue derrubar o primeiro. Aí sim. O Luno. Um contra um. Vai, Luno. Um contra um. Tem a concursiva. Não está um contra um. Tem o res ainda. Teve self res. Teve self res. Vai ficar um contra dois. Aí é complicado. Cuidado, Luno. Você sabe que tem um atrás da pedrinha. Você pode flanquear. Tem duas concursivas. O vagabundinho que levou o 06 conseguiu passar o res. É um contra um. Contra um, na verdade. É um contra um. Contra um. Só a guarda não mostra a posição. Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. E aí você faz o third party. Tem spray para cima dele. Derrubado, Luno. Aí não. Aí não. Aí você joga a vitória ao vento. Rotaciona primeiro. Aí o gás vem em direção a ele. Está gastando a sua máscara. Faz uma rotação antecipada justamente para marcar o caminho dos vagabundinhos. É um contra um finalmente. Agora sim é um contra um. Vai, Luno. Eu acredito em você. Não tem como você tomar outra rasgada. É a esperança do brasileirinho que está acompanhando o bingo de aleatórios. Olha pela esquerda e pela direita. Vem mais pela esquerda. Pela direita já está fechado. Completamente fechado. É pela sua frente. É só checar atrás da pedra. Vai, Luno. Vai que é sua. Essa XM4. Eu acredito. Rifle competente. Boa mira. Passou de 12. Era um dozeiro fedido. Rocha Gameplay. Vitória rocha Gameplay. Um dozeiro imundo. Um dozeiro imundo. Um dozeiro asqueroso. Um dozeiro chorume. Nossa, aquele lixo mais fedido de todos. Um dozeiro. Acabou eliminando o nosso glorioso Luno. Que teve todas as chances, Luno. O Rocha veio e deu bala no seu furo. Eliminado. Vitória do Rocha. E zica do Ogro. Para variar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitter.tv. Barra joga como o Ogro. Instagram. Arroba joga como o Ogro. E siga lá. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. 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 Legenda por Sônia Ruberti